Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem... Cormier acha que Prowasca precisa de mais tempo para fazer os ajustes necessários para destronar Pereira, mas Smith discorda. Se liga só o que Cormier falou e logo aposta em a resposta do Smith. Abre aspas. Acredito que para ir é uma chance de tentar escrever uma luta que ele acha que pode vencer. Mas não sei se para Prowasca foi uma boa pega essa luta agora, porque ele não teve tempo de treinar para o cara que o venceu de forma impressionante. Há muitas mudanças que ele precisa fazer, e embora ele tenha aparecido bem na última luta, não sei se ele fez essas mudanças para lutar novamente com Alex Potan. Anthony Smith respondeu Disse, eu meio que discordo um pouco de você. Não sei se mais tempo ajuda a ir para o Prowasca. Não sei se ele pode mudar as coisas que precisa mudar para vencer Alex Pereira de forma consistente. Ele é um homem selvagem. Se mudar isso, ele perde o que há de bom em seu estilo e o que o caracteriza. Daniel Cormier respondeu Isso que estou falando, Anthony. Por ele ser tão selvagem que ele não consegue parar o chute do Pereira. Ele nunca estava em posição de parar um chute. E na primeira luta, Alex bateu na perna dele tão cedo que ele não teve chance de realmente lutar daquele jeito. É isso que eu quero dizer. Smith respondeu Aconteceu isso na última luta. A Kidd chutou suas pernas no início da luta, deu bons socos e ele se saiu bem. Claro que Potan tem um nível de força 10 vezes mais em termos de danos. A questão é, ele pode vencer Pereira? Com certeza. Alguma coisa maluca pode acontecer e ele pode acabar na confusão. Ele poderia machucá-lo. É possível. Não estou dizendo que esta é uma tarefa impossível. Só não sei se mais tempo irá ajudá-lo mais do que simplesmente entrar lá e fazer isso agora. Acho que este é o melhor cenário. Talvez Alex não tenha treinado ao máximo. Talvez seu cardio não esteja onde deveria estar. A última vez que vi Alex Pereira, ele era um monstro absoluto. Acho que a redução de peso é a maior luta que ele terá naquele final de semana inteiro. Fecha aspas. É, galera. O debate pegou fogo. Mas na opinião de vocês, quem está certo nessa? Cormier e o Anthony Smith? Ambos foram bem coerentes nas suas falas. Mas nessa eu vou ficar com Daniel Cormier. Pro Hasca luta muito aberto. E como a gente pode ver na primeira luta, esse é o estilo que o Potan mais gosta. Porque ele acertar uma bem dada é fim de luta. Mas também não pode dar mole para o Pro Hasca, porque ele tem o toque da morte. E é golpes vindo de todos os ângulos diferentes. E é golpes vindo de todos os ângulos diferentes. Então é isso, galera. Mais o que vocês acharam em tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem te ler e se inscrevam no canal. Deixem um like. Um forte abraço. E até mais. E aí